A família do rapaz está ali, a mãe conversou, mas ela não quer dar entrevista, ela está muito nervosa. A gente vai conversar com o advogado dele, que está sendo acusado de ter tentado disparar contra esse policial. Doutor, o senhor tomou conhecimento desse fato? O que aconteceu? O que eles alegam foi uma briga dentro do campo de futebol, mas até então não tive contato com ele, não sei qual é a verdadeira versão disso aí. A família está revoltada porque a polícia invadiu a residência, disse que machucou algumas pessoas, estão fazendo exames de corpo de delito. E até agora nós não temos nada a declarar, que com o Gisleno mesmo a gente não teve contato. Se o Gisleno, ele anda armado, ele tem arma? Não, não, não. Eu sou tranquila, não tenho o que falar negativo a respeito dele, não. O que chegou a agredir o policial? Eu não pus a mão menor nenhum, vou perguntar ele, vem cá e fala que na frente aqui, agora ele não pus a mão menor. O negócio da arma, você viu quando teve esse negócio da arma, tentaram um disparo? Não, eu não vi, eu estava lá dentro. Mas você estava junto com o Gisleno? Não, eu estava lá, mas eu não vi nada não, se teve disparo, eu mesmo não escutei nada não. Agora dentro de uma quadra cheia de gente, vi as doutor de um disparo, tinha sinal de uma quadra e tinha escutado. Gilmar, você chegou a ver o rapaz? Eu tinha acabado de chegar lá em casa, o policial me chamou lá, eu tinha acabado de jogar minha mochila em cima do sofá, que eu tinha que chegar de viagem. Ninguém tentou esconder o rapaz lá. Mas para que eu vou esconder ele? Como você conhece ele? É meu irmão, mas para que eu vou esconder? Se der, tem que pagar, ué. Tem arma? Eu não sei. Seu alaúria aí, que confusão foi ela? Essa confusão que aconteceu, eu só fiquei sabendo, na hora que chegou, que eu botar ali onde a gente invadir na minha casa, para prender meu filho agora. E eu não sei. Você que é o pai do Johnny? Eu sou o pai do Johnny. Aí me empreenderam lá também, porque invadiram minha casa, fui pedir isso para não invadir minha casa, que eles estavam errados em invadir minha casa. Aí eles já foram e falaram que eu estava agredindo eles, e eu não agredi ninguém. Seguindo a polícia, o Johnny teria sido a pessoa que agrediu o policial com o surro. Bom, isso aí é a polícia que está falando, eu não vi. A lei permite que a polícia, a qualquer momento, entre na residência que está em estado de flagrância, e no intuito de impedir que a polícia trabalhasse, o pessoal resistiu, reagiu, interferiu na ocorrência, inclusive ocultou, deu cobertura para que o autor fugisse. E nessa confusão, a polícia militar teve que usar de força física necessária, defesa do pessoal policial, para conter esses autores e fizeram a prisão deles por resistência e desobediência.